Vamos botar aqui o Everaldo, Rio de Janeiro. É um grande prazer falar com vocês. Eu gosto muito do programa de vocês aí, desse bate-papo. Super interessante. E é o seguinte, eu tive sexta-feira no Festival Interlagos. Seria um prazer ter encontrado vocês por lá, mas infelizmente não consegui. Cheguei lá já, era bem tarde. Mas ainda assim consegui ir no stand da Royal, consegui... E também fui dar um pulo na Kawasaki, eu queria comprar as duas motos. No caso, a Super Meteor e a Eliminator. E eu não sei se vocês tiveram essa impressão, eu achei que os materiais de acabamento da Super Meteor são superiores ao acabamento da Eliminator. Eu achei aqueles acabamentos ali, principalmente no punho de alumínio, né? Suspensão da churra, na dianteira, invertida. Invertida. Um bom acabamento, principalmente ali perto da saída para os canos de descarga. Eu achei realmente um acabamento superior. E até a posição de pilotagem, realmente quando você senta, eu tenho 1,85m. Minha altura. E sentei, a perna ficou no ângulo de 90 graus, muito confortável. E quando eu fui para a Eliminator, me surpreendi negativamente com os acabamentos. Achei o acabamento pobre. Achei um acabamento realmente pobre. Principalmente aquela bolha ali na frente, aquela amarela e preta que tinha lá. Uma bolha muito maquetrefe. Sim. O farol muito pequeno. E eu achei que a espuma do banco também... Bem... Faltando espuma, né? Parecia que faltava, além dele ser muito curto. Um banco do piloto, curtinho, né? Parecia, sei lá, um banco infantil. Era essa a impressão que eu tive, né? Então, acho que daí que veio o nome da marca. CG. Eliminator. Eliminaram. Eliminaram a qualidade dos acabamentos. Eliminaram o tamanho de farol. Eliminaram uma série de coisas que a Kawasaki primava. E eu achei que nessa moto aí deixou a desejar. Foi a minha impressão, americano? Não, a sua impressão... Sucesso para vocês aí. Não sei se vocês tiveram a mesma, compartilhe. Eu vou te falar. Se vocês tiveram essa mesma percepção. Um grande abraço. Sucesso aí para vocês. É o Everaldo, né? Everaldo, eu vou te falar um negócio, cara. Eu acho que você tem toda a razão do que você falou. E tem uma justificativa para isso. Por que a Meteor 650 não só aparece, mas é muito mais premium do que a Eliminator? Eliminator 450. Bom, vamos lá. Não é novidade para ninguém que a Meteor 650, ou Super Meteor, como é conhecida mundialmente, ela foi lançada pela Royenfield, não sei se o Badalwes sabe disso aí, como uma moto flag. Uma moto bandeira. Uma moto que foi idealizada para representar a marca no mercado mundial, principalmente no mercado estadunidense, que é um mercado muito forte, exigente, e que gosta das motos que têm o estilo custom americano. Tanto é que ela tem o estilo custom americano. A Super Meteor, ela vem como uma moto para representar a marca mundialmente. Então, eu acho que diante disso aí, é natural ter esse tipo de comparação, mas também eu devo dizer aqui, até para a gente manter um diálogo que seja informativo, de que a Eliminator, ela vem no sentido totalmente oposto. A Eliminator, ela vem como uma moto de entrada da Kawasaki. Uma moto que vem para o mercado europeu, principalmente, para satisfazer as exigências de categoria de carteira. E uma moto que possa ser voltada para um público iniciante. Totalmente diferente da Super Meteor. Até porque a moto da Royenfield voltada para um público iniciante, são as motos da plataforma 350, a plataforma J. que, por consequência, tem um acabamento muito pior. Você pega uma Meteor 350 e compara para uma Super Meteor 650, que, inclusive, tem o mesmo nome, você vai notar que o acabamento é totalmente diferente, porque a Super Meteor é uma moto premium. Então, como uma moto premium e como uma moto que representa a marca, eu acho que é natural que a marca faça um trabalho de excelência. Você concorda comigo, Vandu? Não, inclusive, a gente pisou. Eu acho que a gente tem que fazer uma autocrítica também. Quando a gente, lá atrás, a gente falou da Eliminator e eu e você, a gente meio que deu umas pinceladas na Super Meteor, porque não tem comparação de verdade à proposta. A gente acaba colocando elas no mesmo patamar por conta de uma cilindrada muito parecida, uma é 450, outra é 650, mas ela fica mais ou menos ali na média e por conta de questão de preço também, um preço parecido, mas não tem nada a ver. Você agora fechou a questão, fechou a tampa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você explicou agora para a galera que está com a gente o que é a proposta da Super Meteor, essa coisa de ser flag, bandeira para o mundo todo. Flag, flag. É isso aí. Então, a gente tem uma moto muito mais bem acabada. Obrigado pelo seu áudio, Erivelto. Muito bom, cara. Muito bom, você fez uma análise perfeita. Muito interessante. E abriu uma discussão interessante, que também dá para a gente puxar um gancho aqui, que eu não posso deixar passar, que é da questão da proposta da Super Meteor para a Royenfield, enquanto marca, inaugurando. A importância da Super Meteor é muito grande, porque ela inaugura uma nova fase dentro da Royenfield, que é do investimento em motos que sejam consideradas motos bandeira. E é a primeira vez na história da Royenfield, que é uma marca mais... Dicas de passagem, né? Salveguardo aqui as informações. Mais antiga do que a Harley Davidson. Tem muito tempo que falar isso aqui, né? Acho que é importante falar isso aqui. É uma marca mais antiga do que a Harley Davidson. E é a primeira vez que essa marca lança uma moto cruiser. Não é nem custom. Custa não existe, né, gente? É cruiser americano. American cruiser. Acho que essa é a palavra melhor para definir isso aí. E existe uma expectativa muito grande dentro da marca. Eu não estou falando do Gabi, Fatini, não estou falando da galera do Brasil, não estou falando dos gerentes internacionais. Eu estou falando da Royenfield, enquanto fábrica indiana e dos investidores, de que a partir da Super Meteor, a Royenfield possa entrar nesse mercado de motos custom, com outros modelos, inclusive com outras motorizações. E eu me lembro muito bem que há pouco mais de um ano atrás, ou há um ano atrás, eu trouxe informação aqui, que saiu no noticiário indiano, de um motor de 750 cilindradas já sendo preparado. Eu não sei que passo anda isso aí, mas muito provavelmente, essa plataforma 650 já chegou no limite, né? Nós temos já quatro motos, e temos pelo menos mais três que estão na agulha para serem lançados, que é a Classic 650, tem uma Scrambler, que é a Scrum 650, e tem mais uma moto 650 ainda, uma Rodster, eu acho, 650, ou algo do tipo, nessa plataforma. Eu acho que aí eles interrompem, não de parar de fabricar, mas de lançar outros modelos nessa plataforma. E passam para cilindradas maiores. Existe esse desejo dentro da marca, a gente sabe que é uma vontade dos investidores, pelo menos é o que tem sido dito no mercado internacional, com relação a Hoyenfield. Então, eu acho que a Super Meteor, nesse quesito aí de qualidade, daquilo que entrega, eu acho que ela não vai deixar desejar nesse aspecto, não. Eu acho, espero que não. Não, eu acho que, além disso que você falou, de ser a flag da marca, por visor de águas, a Super Meteor acaba dando uma puxadinha na qualidade dos modelos primos ali. Porque se você for olhar bem, a qualidade, o visual da Interceptor mudou um pouco. Ela já veio em Full LED, que é um tratamento interessante, entendeu? Farol em LED, bonitinho. Deu uma mudada. A gente olhou, eu dei uma olhada nela lá no salão, fiquei olhando, a moto já deu uma mudadinha. Entendeu? Roda de liga, né? Porque para que uma moto com a proposta dela? Claro, ainda bem que a minha tinha a roda raiada, que eu pude fazer a Ruta 40, porque, galera, a roda raiada é muito melhor para off-road, tá? Mas a roda de liga para o uso urbano é muito melhor, porque ela cabe um pneu sem câmara, é mais seguro para você estar com um pneu sem câmara, enfim. Mas eu acho que, inclusive, ela trouxe uma melhora de qualidade nas outras motos-primas da mesma fábrica. Bem interessante aí a colocação do amigo. a colocação do amigo.